Olá pessoal segue mais um vídeo hoje vou apresentar mais uma linda edição especial da nossa querida revista quatro rodas especial clássico edição de número 519 a que é edição número 2 né da dessa coleção clássicos até então até a número 2 a edição a quatro rodas não colocou como edição 2 e se ela que lançava como edição suplemento né da edição 519 a que de 2003 mas aproximadamente e olha que capa linda abaixo a capota os conversíveis que lindo né o puma saga esportivo nacional bugatti type 57 doge d'arte comiseta ferrari gto sem mais delongas vamos aqui apresentar mais algumas páginas de mais uma linda edição saudade dessas edições especiais né sérgio benzovski olha aqui que legal celso apresentador lá do sport tv né em março as miniaturas do cadileca dourado 53 o fortuna de boi de 63 prazer acima de tudo muito legal essas miniaturas são legais gosto muito do 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 março não é bem legal é aqui o sumário edição especial aposentadoria nem pensar o goleiro automobilista rafael a foto do ferrugem da garagem as aventuras de penélope e aí ó fusca em sotaque alemão velhos de guerra bem legal né que a gente coleciona tanque de guerra né dicionário do antigo mobilismo acerte a película de cor aqui ó eternos enquanto rodem o maior museu de carros do mundo que legal nos estados unidos em washington né a leitura de a bordo olha que bacana joia de família faixa branca o céu na terra olha que lindos dispensa comentários né espuma é sensacional com uma gts alfa spider scott xr3 mercedes benz 350 sl cadete gsi que sonho né a ressurreição de cinco a jangada lindo demais e o batuba tem um hotel lá que é bem legal né os dez mandamentos de um bom trabalho restauração né título de nobreza ford f100 mania de perseguição bernard muito legal encurralado retrato de uma época doge incrivelmente lindo doge da arte esporte de cavaleiros bugatti dirigiu um bugatti um nome pra zende existe respeito elegância até a certa dose de cerimônia incrivelmente lindo né o mozart do automóvel olha que legal a prova do século a lenda viva a ferraria 250 né a gte é mito né prova de melhor idade ferrari dino é uma home muito hot o compacto que não vingou aí ó uma gt quatro rodas aqui a história é muito legal né existem três dela a fabricado que foi sorteado para os leitores de quatro rodas em 69 né muito legal sete décadas já ao alcance da mão aqui os manuais os livros eu adoro essas coisas né põe na roda as calotas caçar o tesouro aí pessoal mais uma linda edição apresentada e que saudade desses suplementos tá aí se gostar do vídeo por favor deixe seu like deixe seu comentário se inscreva no canal me sigam também no instagram roba garage do chico até a próxima edição especial um grande abraço valeu